Um dia tá lindo e me solarado Por cima de piscina, cervejinha e churrasco Homem ele é tocado, caiu na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser back como é Salvar o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é Lutera na vida, pra nós se embrazar Chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, bate sim